O que é que faz? Só ao mesmo tempo? Sim. Cada um vai explicar o que é que faz? Shampoo seco. Pronto. Temos dois. O de volume ou o fresh and clean. O meu é voluminous lock. Isto é para dar volume e isto é para cabelos oleosos. E este é o fresh and clean que é o normal. É para dar volume. Eu uso mais este do que este. Mas tem estas duas diferentes se vocês quiserem da 3M. E nós vamos começar. Porquê? Porque isto facilita muito a nossa vida, certo? Uhum. Naqueles dias em que... Ah, eu devia ter que tomar um luxo mas não tenho tempo. Porque tenho um driste e aquele colote. Isto é uma maneira rápida de vocês ficarem com o cabelo livre. E sem oleosidade. Deixar secar e depois... O meu é mais simples. Mas é para tirar a obesidade. Yep. Os nossos penteados hoje vão ser super simples. Porquê? Porque as mães precisam das coisas simplificadas. Especialmente no início porque nós temos a nossa vida muito agitada. Temos que fazer... Temos que tratar do nosso bebê para fazer a fralda. Está a chorar. Portanto, não há tempo para grandes penteados e grandes trances. Não sei. Tu tens tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Eu também estico o cabelo livre. Mas acho importante não esquecermos de nós. Bem, vamos então começar. Vamos começar. Vamos fazer ao mesmo tempo. Vamos. Para o meu penteado eu vou usar só uns ganchos destes assim pequeninos. Portanto, é necessário que vocês terem ganchinhos para estes penteados. E o meu também é preciso ter um elástico. Podem ser os mais pequeninos mas eu gosto deste porque este com o meu tom de cabelo não se vê. Mas também vai estar para o pejolo. Surpresa! Bem, primeiro passo, aquilo que vou fazer é uma secção de cabelo. Uma secção de cabelo. Eu vou estar isolando a fralda. Desculpe. Dividimos assim em dois, enrolamos para aqui e começamos a fazer assim. Vamos colocar cabelo aqui abaixo e vamos introduzir um penteado. Este penteado aqui. Portanto, basicamente só aquela coisa do... É só enrolar, vale? Enrolar. Agora... Mas é um enrolar chique, está a ficar muito chique, parece uma trança e não é. Agora vou enrolar até cá abaixo. Está bem bem. Empeque! E agora? Vou pôr ele para trás. Ok. Deixa-me adivinhar, precisas de um gancho. Um grampinho. Um grampinho. Você quer dois? Você quer um? Você quer nenhum? Também tenho este, se vocês quiserem usar. E checar no espelho atrás se está tudo bem. E é basicamente isto deste lado. Ok. Então é assim. O meu primeiro passo é juntar o cabelo todo, da forma que vocês quiserem, se quiserem fazer um rabo de cabalo. Porque isto vai ser um rabo de cabalo. De cabalo. Um rabo de cabalo baixo. Portanto, vocês podem juntar tudo e fazer assim. Ou então, fazem como eu gosto, que é deixar tudo caído e pura e simplesmente juntar e pôr de lá. Estão a ver? O que é que eu vou fazer depois? É vou deixar estas partes aqui da frente soltinhos porque eu gosto deste look e a seguir vou fazer um rabo de cabalo. O meu primeiro passo está feito uma falda. Tadá! Este não é o penteado. Bota, calma. Bem, agora o meu segundo passo. Qual é que é? É basicamente repetirmos este lado porque nós mães não temos tempo para muito mais, não é verdade? É verdade. Por isso, vamos fazer uma torcida deste lado. Pegamos uma secção pequena, dividimos em dois e vamos adicionando cabelo para voltar a uma secção. Este é o penteado. E a tua experiência está a ser incrível, não está? Estou? Estou? É, é, é. É, é, é. Eu recomendo. Façam bebés. Pois, literalmente. É bom eu aqui. Eu tenho para não ter tido mais. Mais cheio. Mais cheio? A sério? A sério? Mais bebês, 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 bebês. É muito bom. Vou azar. Pronto, agora chegam aqui a esta parte em que ainda consigo me preparar para a orelha, para as orelhas de fora. Tim! Enrolamos até ao fim. Ok, mas isso é muito mais elaborado que o meu grupo. Muito bonito. Acho que é. Então assim, o meu é para o dia a dia, o dela é para a noite. Pode ser? Agora o meu. Muito fácil. Vamos pegar aqui numa secção do meio. Podem-nos pentear um bocadinho de cá. Está bom? Estão a ver? E vamos também. Desculpa. Um bocadinho. E vou tentar levantar um bocadinho esta parte para ficar. Não? Culpazinha. Está? Fica aqui. Não sei. Não sei. Não consigo ver se culpa. Não, está a ficar. Está a ficar? Usaste o meu gancho, por favor. Está bem. Vou-me virar. Com licença. Às vezes o que lentece é isto, que não fica assim muito bonito. Portanto também demora dois segundos. Vou pegar no cabelo outra vez. E vou pôr aqui de lado. E vou fazer um rabo de cabelo mais uma vez. Desta vez acho que vou fazer um bocadinho mais apertar. Assim. Ele não mexer. E o que fazem é pegar aqui numa mecha de cabelo. Assim mais ou menos este tamanho. E eu vou-me aproximar para vocês verem este passo. Vou-me lá ver se eu não vou-vos assustar. Oi. Tudo bem. Desculpem. Ignorem a Elia, minha amiga. Nós vamos pegar nesta mecha de cabelo que nós separámos aqui deste rabo de cabelo. Trazer isto um bocadinho mais para baixo. E depois com esta mecha nós vamos tapar assim de uma forma muito gira o nosso rabo. O nosso elástico aliás. Para parecer que nós fizemos um rabo de cabelo com o nosso próprio cabelo. Pronto. E agora com os ganchinhos isto fica assim. Assim um percentinho. Com o rabo de cabelo muito giro. Com o cabelo a fazer de elástico. E portanto como estão a ver eu neste momento tenho uma papazinha aqui em cima. Muito giro. Rabo de cabelo de lado e com o cabelo a fazer de elástico. Ficou muito giro. Agora vamos finalizar os penteados com laca. Get Slick da 3M que é ótima. Vocês já sabem. Já conhecem. Mas é uma laca muito muito boa para estes penteados. Esta tem média fixação portanto. Não temos que lavar o cabelo um dia a seguir para tirar a laca. A laca. Fez uma laca. Tu já estás pronta para um date. eu acho ser usada na laca. As as pessoas estão laca. Um abraço. Um abraço. Obrigado.